E o computador parou? Nexus TI é a solução. Profissionais qualificados e agilidade no atendimento também em TAPES. 9-8202-4666. Atendimento também pelo WhatsApp. Precisou de assistência técnica com o seu computador? Nexus TI Resolve. Na tarde desta quinta-feira, 13 de abril, ocorreu um grave acidente envolvendo um veículo Gol na rua 13 de Maia, em TAPES. As informações dão conta de que o veículo seguia no sentido Bairro Centro, quando o motorista perdeu o controle do veículo. Segundo informações preliminares, uma mulher grávida ficou presa às ferragens sendo resgatada por moradores da região. A Brigada Militar e o SAMU estiveram no local realizando atendimento. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Nossa Senhora do Carmo para devido atendimento. A gestante foi transferida posteriormente para o Hospital de Clínicas em Porto Alegre. Populares afirmaram que o motorista estava em alta velocidade, informação não confirmada pelas autoridades.